falando eu acho que eu quase fui assaltado essa madrugada aqui em são paulo já cheguei agora em são paulo mano vim eu peguei o ônibus 6 horas da manhã 7 sei lá acho que foi 7 7 40 por aí aí cheguei aqui de manhã agora não começo da tarde mas esse episódio foi na madrugada assim na madrugada não no começo da madrugada é ali meia-noite 11 horas meia-noite boa caralho mano tô voltando pra minha casa ela tá na casa minha mãe tá voltando pra minha casa aí tô vendo o cara assim andando na minha frente tá ligado devagar mexendo na mochila meio estranho que porra não é foda depois de 11 horas pra mim todo mundo é meio mandado é estranho né você já olha diferente e já e já fica escaldada começa a parar tá com o celular tá com a minha carteira eu olhei assim aí tipo convite o cara tava meio que andando devagar na minha frente olhando para trás eu fui metido maluco do barulho meia-noite assim aí ele olhou aí eu olhei assim para continuar andando só que eu achei muito estranho mané atravessei a rua tá ligado que atravessei a rua ele abaixou assim na mochila começou a mexer na mochila aí tipo me olhando muito melhor não muito quando eu atravessei mano ele virou para mim falou qual foi aí eu não respondi aí ele veio já meio que trotando assim na minha direção oxi é meto assim te conheço da onde aí mano quando ninguém mete te conheço da onde lá no rio de janeiro assim essa hora mano moleque eu corri pra caralho muito não muito mesmo deixei meu chinelo para trás foda-se tipo de não querer olhar para trás para trás nem vi o cara mano nem vi que estava vindo também nem vi se ele sacou peça tipo assim quando ele ainda tava fora do raio de ação já corri filho você nem deu confiança não e pior que tipo assim mano eu sou assim sempre sou sempre meio neurótico tá ligado porra é dessa vez acho que me salvou tá ligado que eu sei assim que eu acho que o maluco me pegar ali mesmo tinha ninguém na rua né fica fudido ele vai me reparar mas já pensou o cara chega em casa falou assim o caramba viu moleque na rua acho que ele tava meio com fome ia dar um lanche para ele eu quero só correr eu ia fazer o bem de nada cara sem gol louco ninguém tava falando moleque da produção tava falando assim cara mas se fosse um confante é eu falei a mano não chega assim eu não ia testar a fé eu não ia testar a fé um fã não chega te conheço da onde eu tô qual foi ainda mas qual foi conheço da onde já veio na trotando e eu nem olhei mano não corre muito rápido onde você tava isso aí não tava perto da minha casa mano em Santa Rosa ali papo reto né Mítero é lá mano hila